Olha ali, ó. Ah, essa é a esplendista espadachim? Salve, lintentistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? Bom, pessoal, estamos de volta aqui com ela, a Princess Peach Showtime. Estamos de volta, meus amigos, para porque dessa vez iremos realizar o último espetáculo deste andar aqui, o primeiro andar do Teatro Esplendor, pessoal. Já realizamos o térreo completo, estamos no primeiro andar dessa vez. E vamos realizar aqui, então, o espetáculo da Peach Espadachim, segundo ato, o castelo e os fantasmas. Vamos lá! Vamos nessa! Sem enrolação, beleza? Porque aqui nós somos assim, beleza? Não somos enrolados. O castelo e os fantasmas. Ai, tô animado, galera! É o segundo ato da Peach Espadachim, hein? É o primeiro e o segundo ato, se for ver, né? Tá aí. E te... Ironicamente, foi o último espetáculo que eu fiz. Ah, eu já comecei de espadachim! Loucura! Ai, é espadachim! O castelo está abandonado! Venha conosco! Eu vi! Sabia que tinha coisa aqui. O castelo está cheio de gente. Peraí, gente! Peraí! Eu tenho que fazer coisas! Ah, galera, então será que a gente só faz a transformação no primeiro ato? E aí no segundo a gente... Que silêncio! Tem alguém aí? Este castelo agora está sob o meu poder. Ah, socorro! E todos os intrusos no castelo... Cairão! Espadachim! Ah, você é espadachim? Por favor, você precisa nos ajudar. Os vilões malvados nos trancaram aqui. É, mas eu estou trancado junto com vocês, né? Contamos com você! Uh! Posso matar fantasmas? Gente, eu mato fantasmas! Adorável! Simplesmente! Obrigado! Gente, que loucura! Então a gente só faz a transformação no primeiro ato. No segundo ato a gente já... Já está transformadaço. Sem dia veninha. Quer fazer alguma coisa? Não. Obrigado! Tá, acho que eu vou seguir. Acho que não tem segredos aqui, né? Galera, eu... Mano, a minha espada corta metal! Maluquice! Ah, coisa boa! Aqui não tem nada não, né? Tem mais alguma vela para acender? Não? Sem velas? Deixa eu ver aqui para trás. Sem velas. Tá bom, vou seguir, galera. Calma, calma, estou indo. Vamos embora! Ó, ó. Amigo triste. Não quero tristeza. Eu vi aqui essa esplendorita aqui, hein? Hum... Tome cuidado! Isso aqui. Nada. Velhinha. Tome. Toma aí, meu amigo. Isso aqui. Aqui tem coisas, ó. Não, faz direito. Perfeito. Aqui. Ah! Achou mesmo que não ia ter nada nessa cela aí. Hum... Irmão, eu sou macaco velho já. Ó, cortei mesmo as caixas aqui. Eu quero esplendorita. Me dê esplendorita. Não tem? Não tem? Puxa... Não, é embaixo, né, Michel? Tá bom, então. Obrigado pelas moedinhas. Vão ser válidas para mais vestidos, né? Quero vestidos. Customizações. Ok. Tem coisa aqui? Não, né? Eu quero pegar tudo. Nobre espadachim, estamos com medo. Socorro. Ai, o que está acontecendo? Oh, possui... Estou chanado. Acaba aqui. Malucos. Lague, meus amigos. Meus amigos ribaltinos. Saiam. Não, velho. Toma aí. Berries mágicos. Volta você. Não, volte. Tome. Agora esses amigos aqui, né? Vou ficar bem no meio aqui, galera. E vou tascar a espada neles aqui. Espada nele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Estamos amaldiçoados aqui. Oh, como você se atreve. Atreve, atreve. Atreve, atreve. Atreve. Atreve, atreve. Oh, segundo. Retome o castelo. Muito bem. Formidável espadachim. Bom, vamos seguir. Ok. Oh. Aí de novo, oh. Você. Vou te derrubar outra vez. Que isso? Vai, 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 vai. Cara, será que tem coisa ali embaixo? Não, acho que não, né? Bom, eu vou embora. Meu Deus. Pedaços. Eu quero pedaços. Pedaços de espendorita, pessoal. Pedaços de espendorita. Saiam. Bichos chatos. Ó, peguei coraçãozinho. Estou tranquilo, né? O que você acha disso? E... Eu vou embora. Eu acho nada, né? Nossa. Nossa, o meu amigo ali. Eu vi um amigo, eu vi um amigo. Não, eu perdi ele. Não. Não sabia que eu tinha que salvar. Aqui, 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 aqui. Vem, vem, vem de mim. Vem de mim. Salvei. Ó, uma fita... Diferente. Você me salvou. É o nosso amigo de bigode. Adoro ele. Aqui tem coisa, não tem? Sabia. Nossa, galera. Eu achei que eu não ia conseguir salvar ele. Que bom que eu consegui, né? Sucesso pra gente. Ah. Ó. Inimigos loucos. Toma aí. Tome. E tome. Uma espendorita. Mais um. Faltam três, galera. Três espendoritas. Perceberam que esse espetáculo aqui são menos esplendoritas, né? Será que é porque é o segundo ato? Corra, bitch. Coraçãozinho, sempre válido. Toma aí, meus amigos. Opa. Eu vi que tinha um campeão preso, hein? Cadê o nosso campeão? Não tem? Não tinha ninguém preso? Hum. Estou vendo coisas? Ai. Sai. Quanta teimosia. Eu sou teimosa mesmo. Cadê? Ó aqui. Ah, você achou mesmo que eu não ia ver. Que pressa é essa? Eu vi, né? Claro que eu vi. Ah, perdi. Sabia que tinha alguém preso ali embaixo, cara. Agora eu não vou conseguir pegar. Ódio. Depois eu pego. Ó. Leaparkur. Para com isso. Ih. Aqui estou, Will. Ah, espadachim. É você. Não tolerei desobediência. Não tolerarei desobediência. Prepare. Separe as consequências. Tome cuidado. Agora é o chefe. Agora. Hum. E aí? Eu bato ele com o dedo de fé de costas. É isso? Acho que é. Vamos tentar, vai. Cara, minha espada ferre não só metal, como fantasmas. Adorei. Tome. Não. Não consegui. Eu tenho que dar parry, é isso? É. Tome. Maluco. Ele é maluquíssimo, galera. Você está maluco. Alta queda de frames. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu estou me divertindo. É isso que importa, né? Ah, eu fiquei aqui. Ah, e agora? Aqui. Ok. Cadê ele? Aqui está o vagabundo. Você não irá fazer ilusões de mim. Tome. Tome facada. Coisa boa. Adoro matar mortos. Você está aqui? Não está mais. Vamos aí. Venha. Venha, 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 venha. Eu vou pular. Ah, coisei, vacilei. Vem de novo, vem de novo. Não, tem que fazer na hora certa. Eu quero por aqui. Vem por aqui. Vem pela direita aqui. Vai. Pela esquerda, quer dizer. Ou por aí também. Vai, vem por aí. Vai. Tome. Tava na boca. Você conseguiu. Isso foi incrível. Nova espadachim. Espadachim. Eba. Nós liberamos o castelo. Está aí, pessoal. Vencemos o segundo ato da pita espadachim. Que bonito. Uau. Faltou só uma esplendorita, não. Mas depois eu faço em off, né? Pita de espadachim. Só que essa aqui é para a Estela, né? Muito bom, muito bom, bom, bom. E vamos lá, porque agora acho que vai liberar o chefe do andar, né? Porque vai liberar o fiozinho, né? O fiozinho que liga com os poderes malignos da Ruby aí, né? Que agora eu liberei o espetáculo da espadachim, certo? Então acho que é isso. Vamos ver. Aí, ó. Liberou-se. Ah-ha! Obrigada! Apesar de não termos encontrado a esplendista espadachim, o espetáculo parece ter voltado ao normal. Ah! Ah! A joia da pita! Espadachim! O que aconteceu? Eu sou uma atriz agora? Opa! Isso era da estimada esplendista espadachim! Ouvir dizer que a essência de esplendista é concedida apenas aos artistas dignos de papéis principais. Somos dignos! Que incrível, Pete! Isso significa que você é digna de possuir a essência de espadachim. Tem alguém aí? Gente, eu sou digna de ser artista! De ser atriz! Principal! Parece que vem do subsolo! Vamos dar uma olhada! Subsolo? Hum... Veremos! Maluquice! Aqui estamos nós! Certo! Ó! Sala de maluquices! Olha ali, ó! Ah, essa é a esplendista espadachim? Ah... Que estranho! O subsolo não estava assim antes. Ah, aposto que agora podemos ver coisas que não víamos antes, porque a essência de espadachim foi concedida a você! Socorro! Alguém consegue me ouvir? Ah, gente! Bem lá de dentro! Vamos entrar pra ver! Vamos entrar pra ver! Carregando! Gente, maluquice! Alto level de maluquice aqui! Eu tenho que salvar a esplendista espadachim? É isso? Hum... Não sei... Nossa, Nintendo travou esse loading aí! Ai, ai, ai! Aqui estamos nós! Aqui estamos nós de espadachim! Ó! Esse cenário está todo destruído! Que sinistro! Não parece ser de um dos nossos espetáculos! Realmente, Estela! Pit, precisamos ser cautela ao avançar! Toma aí, inimigos! Eu vi aqui, tá? Ah! Vou descer! Pose de espadachim! Inimigo maluco! Inimigo maluco! Ah! Aham! Espendorita! Gosto! Vamos voltar! Gente! Que maluquice! Eu vi, hein! Socorro! Inimigos malucos! Inimigos malucos! Né, cara? Sai! Deixa eu pegar o que é meu por direito! Espendorita! Ok! Magnífico! Vamos seguir! Toma aí, inimigos! Muito obrigada! Com licença! Ok! Ok! Tome! Tome! Não me dei dano! Carniças! Não! Não coisei eles! Não matei eles! Sai, mano! Que chatos! Eu vou dar o fora daqui! Tome! Ah! O que eu fiz? Consegui! Tá! Obrigado! Não sei por que eu ganhei, mas gostei que eu ganhei, tá? Aqui eu já vi essa espendorita aqui! Alguém me ajude, por favor! Bom, deixa eu pegar isso aqui! Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra cá, tá? Ah! Nosso amigo! Amigo de bigode! Muito obrigado! Muitíssimo obrigado! Cara, ele tá em todos os espetáculos, cara! Ele tá até nesse! Eu gosto dele, viu? Ó! A nossa amiga esplendista! É a esplendista espadachim? Essas roupas! Quem é você? Essa é a estrela? Cuidado, este lugar! Que isso? Que isso? Que isso? Nada disso! Nada disso! Vou salvar a esplendista espadachim! Eu tenho que dar parry, né? Vem! Vem! Dá-lhe! Toma na boca! Toma no pé, né? Muito bem! Vem! Venha, 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 venha! Tá brabo, é? Ele tá brabo, galera! Ele tá brabo! Nossa, mas aí... Nossa, mas aí... Ah, achei que eu já ia dar nele, não dei! Miau! Tome! Tome a espadada! Excelente! Gente, que fantástico esse jogo, né? Vem, venha, 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 venha! Ó, maluquice! Hum, não pulei! Vem de novo, vem de novo! Olé! 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 Ah, não fiz olé! Não! Vacilei, 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 vacilei! Lute com coragem! Com certeza! Olé! Pule! Pete, cuidado! Não, vacilei! Uhul! Agora é minha vez! Tome! Não sei se vocês viram, mas a minha espada até deu uma entortadinha ali, você viu, né? Esplendorita! Conseguimos! Esplendi essa espadachim! Ó! Oh, yes! Obrigada por me salvar! De nada! Precisamos sair daqui! Com certeza! Ah! Não! Meu Deus! Um ataque surpresa aqui, covardia! Eu bloqueio, você ataca na hora certa! É minha vez! Gente, que amor! Simplesmente fantástico! Cara, que fantástico! Ó! Oh, yeah! O espadachim sombrio e a arena! Gente, lindo, lindo! Apenas lindo! Nova fita para estela! Fita de espadachim! Espadachim superior? Espadachim que quer que tava escrito? Continua! Gente, fantástico! Simplesmente fantástico! Mas aí, então, agora não tem mais fase de espadachim? Porque eu salvei a esplendice espadachim, né? Acho que ela vai participar do espetáculo dela agora, então... É isso? Ou não? Ou ela vai passar a tocha pra mim? Não sei, né? Ah! Quem iria imaginar que eles prenderiam os esplendistas nos seus próprios palcos? Se restabelecermos a ordem nos outros espetáculos, conseguiremos libertar os outros esplendistas! Obrigado por me libertar! Eles roubaram meus poderes e me prenderam aqui! Quanta crueldade! Pois é! Agora volta ao meu papel de empunhar a espada para proteger os outros! Estou profundamente agradecida! Obrigada! De nada, minha amiga! É uma honra! E aí ela volta pro espetáculo dela, né? Vamos voltar ao primeiro andar! Vamos voltar, Estela! Sim! Vamos voltar, então! Sabe uma coisa aqui? Tá tudo coletado mesmo, né? Tudo coletado! Muito legal, cara! Se eu entrar em cena de novo, eu vou salvar quem? Porque eu já salvei a espada chine, né? Se eu disse espada chine, então não sei, né? Já mais saberemos! Vamos lá! Carregando! Bom, estamos no térreo! Vamos subir! E voltar para o primeiro andar! Ok? Ah, ah lá, galera! Não falei pra vocês, ó! Eu não falei pra vocês que ia liberar essa porta aí do chefe do andar? É o chefe do andar, não tem jeito! É os guris, né? Não tem jeito! Aí pra vocês, ó! Tá vendo? Vamos lá! Aquela porta de novo! Cheguei! Muito bem! Vamos abrir essa porta com o poder do esplendor! Você poderia me dar algumas de suas esplendoritas? Ofereci 15 esplendoritas! Tá aí na tua mão, vai! Você todo o seu poder! Tome! É, no caso eu dei uma só, né? Mas tudo bem! É simbólico! É simbólico! Vai lá, Estrela! Faz sua magia! Gente, eu olho pra Estrela e eu automaticamente lembro do solzinho da Re-Rap, cara! Perdão por falar isso pra vocês aqui agora, nesse momento tão emotivo, mas eu lembro dele, tá? Mas vamos lá! Vamos fazer o chefe! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Carregue! Estou vendo essas travadinhas, Nintendo! Estou vendo essas travadinhas! Não gostei, hein? Ó, olhos! Quem que será desse andar? Ah, é a Ruby! Ora, ora, ora! Se não são as criaturas favoradas que correm de um canto a outro no meu grandioso teatro! Ah, seu! Então, o que estão achando da minha produção? É um sucesso assombroso, não acham? Não importa! Um passarinho me contou que vocês estão tentando roubar a cena! E até salvar uma esplendista que aprisonei usando todo o meu talento! Ahn... Um esforço adorável, eu diria, mas salvar uma mera esplendista não mudará seus meus planos! O Lobote, minha querida! Contra a cena com nossas convidatas irritantes! Agora eu gostaria de vê-las em foco! Gente, o Lobote! Gente! É macabro! Ah, mano! Muito bom, cara! Não é possível! O Lobote! Vai dar o bote, galera! O Lobote, o Lobote! Mano, muito bom! Muito bom! Muito bom! Ó, eu tenho que chegar até lá, é isso? Não posso ser visto? Stealth? Estou stealth, então! Aqui estou eu! Ok, cobrinhas! Como é que eu escapo nas cobrinhas? Ah, tem o... Meu esplendor aqui, né? Ó, já dá ali na tua boca aí... Pra ficar esperto! Não, você não me viu! Você não me viu! Fica aqui! Beleza! Vai, 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 vai! Tome! Tome luzes! Ó, aqui, 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 aqui! Tome, 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 tome! Esplendor! Ha-ha! Coração! Quero! Subi! Ah! Mais trajetos? Holobot! Ha-ha-ha-ha-ha! Cara, o holobot é fenomenal, né? Cuidado! Não, me pegou! Me pegou, me pegou! Não, não! Estou em apuros! Estou em apuros! Socorro! Pegou! Socorro! Meu Deus, galera, me pegou mesmo! Calma! Tome! Ah! Aqui, 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 aqui! Vai, 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 vai! Use todo o seu poder! Muito bem! Próximo! Maravilhoso! Cara, fantástico! Não! Cadê eu? Ah, eu fui muito vacilo, né? Com licença, espera! Olha pra cá, muito bem! Estou aqui! Que isso, minha filha? Que isso, minha filha! Ok, estou aqui! Desceu os pulos! Suba! Vamos! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Toma luzes! Ai, mas que caudada na boca, mano! Que isso, que isso, que isso? Voltou tudo, eu! Ui, quase! Ui, quase! Ui, 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 ui! Não, 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 não! Toma luzes! Rápido, 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 rápido! Não! Não! Não, estava quase! Vai, vai, olha pra lá! Isso, muito bem! Toma aí! Agora tem que ser rápida, galera! Não! Ah, não me pega! Toma aí! Luzes, câmera e ação! Beleza? Toma aí pra você agora todo o meu poder da bondade! Derrotei? É isso? Foi isso? E o Lobote? Acho que já foi, né? Cara, o Lobote é fantástico, não é, pessoal? Pela madrugada! Pelo crime do Padre Amário! Ai, me divirto com esses jogos, cara! Essas localizações em português são fantásticas, tá? Por favor, não para, Nintendo! Tá aí, salvamos o primeiro andar, quer dizer, né? Maravilhoso! Alegria! Tudo que está acontecendo no nosso preciso teatro É por causa da Ruby! É só a trupe de desordelhos! Estão esculhambando os nossos espetáculos! Ah, isso não pode continuar! Não podemos deixar que continue criando confusão no nosso querido teatro! Vamos salvar os outros espetáculos o quanto antes! Vamos sim! Mas é isso aí, meus amigos! Você está sempre por aqui agora! Sim! De onde saíram esses vilões? Ninguém sabe, ninguém viu! Aqui eu tenho coisas? Não tem ninguém aqui, né? Você tem talento parecendo uma esplendista! Ah, eu sei! Já vou falar com esse cara, tá? Pode deixar este andar conosco! Esperava só a esplendor, mas isso foi um horror! Fala com esse maluco aqui! Ah! Desculpe o atraso! Os ensaios para o espetáculo do mascarado furtivo estão prestes a começar! Plane para coletar quantas joias puder, mas você sairá de cena se sofrer um dano! Temos recompensas deslumbrantes com base na sua atuação! Agora entra em cena e dê um show! Ah, galera! É um ensaio! Beleza! É tipo uma fase extra, né? Mas não vou fazer agora não! Tudo bem? Quero só ver uma coisa antes da gente finalizar o vídeo, beleza? Vestidos! Não desbloqueei vestido? Ah, não! Desbloqueei para a Estela, né? Fita de espadachim bonitona, cara! Ih, fita de espadachim multicor! Olha que linda essa! Nossa, eu vou usar essa aqui! Ó! Lindão! Vou usar álbum! Ó! Aqui, ó! Nossa! E esse trabalho em equipe aqui! Lindíssimo, cara! Ah, eu não tinha mostrado para vocês, né? A foto da patinadora aqui, ó! Que eu peguei 100%, né? Em offline! Mas muito bom! Está aí! E aqui a do meio eu não tenho, porque eu não fiz 100% no segundo ato, mas vou fazer em off, tá? Coleção! Músicas! Músicas novas! Castelo Fantasma! Iniciação às sombras! Uh! O que mais? Batalha Sombria, galera! Ó! Que loucura! Nossa! Nossa! Essa aqui eu acho que eu já até tinha, né? E a programação, realmente ficou faltando apenas uma esplendorita desse andar que eu vou fazer em off. Mas meus amigos, muito obrigado do fundo do coração por terem acompanhado até aqui, até o final do vídeo! Não se esqueça, é claro, de considerar se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, além de, é claro, avaliar o vídeo com like ou dislike, comentar o que acharam e considerar compartilhar com os seus amigos que também gostam de Princess Peach Showtime. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado! E valeu, Nintendistas! Até o próximo espetáculo! Até o próximo espetáculo!